Chamou-me ao confusinário e disse-me assim Marco, quem é que você acha que são os seus amigos aqui na casa? E eu disse, ó, já me conheço há muitos anos sabe que eu não acho que tenho aqui amigos na casa não acho mesmo e se pensava que tinha mais, afinal ainda tem menos por isso, se calhar o Daniel e pelo aquilo que eu estou a conhecer, Davi, na altura são as pessoas que eu vou falar mais lá fora e ela perguntou este já falhou duas vezes falhou comigo e falhou com o Miguel Olha, ontem disse ao Big, quando eu falava de amizades por incrível que pareça a amizade que eu levo daqui quase mais certa é a sua Ah, mas posso crer É a sua, Big Mais franqueza, mais direção Porque é o quê? Não há... O resto das coisas de uma forma ou outra tem vindo a deslubir Você está sempre aí É o quê? Mas olha, não me sabes é que uma amiga às vezes também é a dizer as coisas menos boas Vá, aquela cena do Sonso Eu, papai, quando vi as imagens é que eu lembrei do que é que era É dizer o bom... E que ela é louca e não te disse Mamei com aquela... Deixa mais Sonso que é, enfim Ah, vi Ah Sonso é, não é Ah, vi, meu é Sonso Não, só que... Não, mas eu quando entrei lá dentro Ele disse... Ah, Bruno, você se chamou Sonso do c... Seste no quarto E o Sonso nem dá para ouvir O Son nem dá para ouvir Eu não quis parecer mal educado Ela teve três ou quatro amigos dela Me virou uma cara E pá, e eu não me vira a cara ninguém Eu entro para ir buscar as coisas Não foi... E vejo os dois a sussurrar E vou apanhar as coisas E quando ela... Ela fica a rasca E eu digo... Sonso é o c... Você não é fiz questão de esclarecer ainda dentro do jogo Porque tu ainda é que está a casa Porque uma coisa é o que a gente vai lá fora Mas também quer que as pessoas saibam Que não era para ti E interpreta como tu quiseres E tu sabes que eu estou a interpretar isto Que é por uma razão de te defender Mas eu não quero é que faça para fora Que eu não te quero do meu lado Ou que eu não estou do teu lado Mas alguma coisa Para os meus não acharem que Tu não és um inimigo Não, tu és um amigo E aquilo que se passou não era contigo Por isso é que eu não quero que vejam lá fora Os meus vejam contra Claramente E já se posso falar para fora Que muitos dos teus seguidores Acham que eu não sou teu amigo Mas da minha parte Eu durmo tranquilo Da minha parte Juro-te Eu durmo mega tranquilo Em relação a isso Porquê? Porque eu sei que eu sou teu amigo Ou pelo menos trato-te como tal Todos os conselhos que eu te falo É como tal Bons ou maus É aquilo que eu acho Que podes dar em alguma coisa Tu fazes o mesmo do meu lado Já me fizeste umas coisas bonitas Já fiz umas coisas bonitas Já me fizeste umas coisas más Eu já te posso dizer-te umas coisas más Mas amigos não é só dizer coisas boas É dizer as verdades Amigos não é só dizer as coisas boas Agora O que se passa lá para fora Dá-me completamente igual Se eu sair no domingo E a Cristina me disser assim Ah sabe o que é que eu saí? Eu disse não As pessoas acham que você não é amigo do Bernardo Eu vou-me começar a rir Isso para mim é um não assunto Eu não preciso que me defendam Quando a minha atitude está tranquila Porquê que tu já falaste hoje Neste jantar de três ou quatro vezes Na tua saída de mim Porquê que tu Enquanto homem já habituado a isto Achas que pode ser no domingo? Eu acho que não tenho a oportunidade de ser Vi Vi Mari Miguel As três pessoas estavam mais de mais próximas comigo Eu acho que não tenho a oportunidade de ser